com vocês, trazendo um vídeo pra vocês aí, ó, das casas de leilões desse mês de fevereiro, já começa na próxima semana aí, né, com freitasleiloeiro.com.br, tá aí, ó, na terça-feira já tem um leilão bom aí, ó, com os carros semi-novos, né, e carros também sinistrados, né, tem carros com IPVA pago e tem carros também para você estar pagando IPVA, então é só escolher o banco certo, né, que não depende do leilão, né, depende do banco ou financeira, né, que paga o IPVA, né, não é o leilão, né, a casa de leilão, e sim as financeiras que já vem com IPVA pago ou não, beleza, pessoal? Então, isso aqui é o freitasleiloeiro.com.br. Esse outro aqui, pessoal, dia 3 do 2, 102 lotes aí, ó, na loopbrasil.com.com, pessoal, esse aqui é confiável, tá, esse aqui tem pátio, eu já fui no pátio, eu já rematei, então esse aqui eu assumo, loopbrasil.com é confiável, inclusive eles vão estar montando o domínio para loopleilões.com.br, tá, já por causa daquele, aquela verdade mesmo, né, se você nunca foi no pátio e vai e dá um lance no .com, é 99,9% de tomar um golpe, pessoal. Então, tá aí a loopbrasil.com, não é golpe, tá, é um leilão verdadeiro, loopbrasil.com é um leilão verdadeiro, tá, vocês olham o site, qualquer dúvida, pessoal, liga, né, conversa com a gente, que a gente mostra para você realmente se é o site verdadeiro, beleza? Apesar que aqui, ó, você já vê aqui, ó, o site verdadeiro, né, o endereço onde a gente dá os veículos e tudo, beleza? Então vai ter bastante veículo aí que costuma sair barato, costuma sair barato demais, pessoal. Vamos para o próximo sem enrolação para ficar rápido esse vídeo. Caraca, esse VIP, pessoal, vipleilões.com.br. Cara, vai ter muito, muito, muito lote, ó. Só nesse aqui, pessoal, só nesse aqui é 159 lotes, esse aqui tem 37 lotes, esse aqui tá em ainda, ainda tem lote a ser, né, inserido aqui nesse pacote aqui, mas olha só a quantidade de leilão que tem essa semana, cara. Muito, muito bravo, muito, né, muito forte esse VIP leilões. E ele tem, ele tem, é parte de várias cidades, tá, vários estados aí, ó, no Brasil, tá, então fica de olho nesse, nesse VIP aí, pessoal, tem bastante coisa boa. Esse aqui, pessoal, o Leilomaster, né, entra no site www.leilomaster.com.br. Aí a quantidade de leilões, né, que vai ter aí, né, muita, muita, muita coisa boa aí, pessoal. É, comprar barato é o seguinte, né, pessoal, segue as dicas nossas aí diárias, né, esse leilões baixado aqui, canal Leilões Baixada, é dicas diárias, pra você tá comprando aí no lugar certo e fazendo uns bons, bons negócios. Vamos pro próximo aqui, ó, Palácio dos Leilões, aí, tá aí, também um grande leilão, honesto demais, cara. Tá aí, Minas Gerais, aí, Palácio com toda a força, tem leilão também a semana toda aí, pessoal. É só ir lá e aproveitar www.palácio2leilões.com.br. Vai lá e aproveita, pessoal. O próximo, o próximo é o Guariglia, leilões.com.br, pessoal. Isso aí também é forte, hein, esse é forte. Esse tem um destaque aí na vera, tá? Muito top, muito top mesmo. Pra vocês que, vocês querem acompanhar, se vocês quiserem acompanhar a live no YouTube, vai lá no canal do Samuel Sinistro, YouTube Samuel Sinistro, toda quinta-feira, a partir das nove horas. Esse leilão, pessoal, do Guariglia, ele é diferenciado, porque ele passa nove horas da manhã, cara. Então, nove horas da manhã já vai estar aí transmitindo diretamente do YouTube do Samuel Sinistro. Então, vai lá, ó, vai lá no canal, lá, e acompanha um filme, esse slot, beleza? Vamos, próximo. Esse próximo aqui, pessoal, eu tô tentando uma parceria com ele aqui, ó, pra estar transmitindo também a live dele, né, irmão? É do Pestana Leilões, tá? Pestana Leilões. É também um leilão muito confiável. Mas, pra você entrar no site, pessoal, é www.leilões.com.br, olha só, aí vai, comenta essa página aqui do, né, Pestana Leilões, beleza? Tem bastante lote aí pra vocês, pessoal, bastante, 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 um leilão grande também, tá? Bastante, tem muito sinistro, né? Pra quem gosta aí de comprar um carrinho, arrumar e ganhar um dinheiro, tá aí, ó, uma boa opção, né, do Pestana Leilões. Mas, um leilão verdadeiro. Esse aqui, pessoal, é o favorito, favoritoleilões.com.br, tá? Também é um leilão top, pessoal. Muito bom mesmo. E tem muita, muita, muita coisa boa. Tem uma máquina aí, ó, pra quem quer investir em pesados, também tem aí, ó, tá? Um favorito. Então, vocês entram lá pra se cadastrar e ficar apto para dar lance, né, no dia 2 do 2, aí, ó, na quarta-feira, beleza, pessoal? Vamos pro próximo, pra não ficar longo. É o Rogério Menezes, www.rogeriomenezes.com.br, beleza? Aí tem bastante leilão também, em horário diferente, né, bastante, na verdade, horário diferente não, ó, todos são 2 horas da tarde, ó, 2 horas da tarde, 2 horas da tarde, 2 horas da tarde. Então, 2 horas da tarde aí, bastante veículo aí, o Rogério Menezes. Também quero fazer parceria com ele, pra estar postando um leilão verdadeiro, né? Quanto mais eu postar leilão verdadeiro, pessoal, mais diminui a chance do pessoal cair no golpe. Cara, eu quero fazer isso muito, muito, muito de coração. Tive uns amigos aí que quase caíram no golpe e eu tô de saco cheio já disso aí. Os caras tão se aproveitando aí, cara, os caras que juntam dinheiro pra comprar um carro, que é uma oportunidade, às vezes nem vai, porque o cara vai cair em golpe, vai cair em golpe. Tanta gente aí querendo comprar um carrinho, não compra, porque tem um monte de sacana pra não dar um golpe nas pessoas. Vamos pro próximo. Esse próximo aqui, pessoal, é o sobrassantoro.com.br, né? Esse aqui também é um leilão grande, pessoal, aqui em São Paulo, um leiloeiro grande aí, um pátio de leilão grande. O cara também é top, tá? Top, top, top aí, muito confiável. Tá bom, pessoal? Vamos pro próximo. Esse aqui é o César Cus, lá de Curitiba, né? Pra você entrar e dar lance, você tem que ir no site www.claudiocusleilhões.com.br. Beleza? Na dúvida, entre em contato que a gente troca uma ideia e vão destruir pro caminho certo, pro leilão certo. Vamos pro próximo. Como eu falei pra vocês, tem bastante, tem bastante veículo, né? Nesse espátio. Vamos pro próximo. Esse aqui é o Mila Leilões, tá? Então, pra você entrar no site é www.milaleilões.com.br. Tranquilo? Ó, todos os veículos estão com IPVA pago. Olha aí, que maravilha, mano. Isso aqui é no Mila, tá? Vamos pro próximo. O próximo, pessoal, é o Comparte. Ó o Comparte, com bastante, cara. Esse leilão, pessoal, ele só não tem aqui só no Brasil, como tem no mundo todo, cara. Grande parte do mundo todo aí tem Comparte. É incrível, mano. Esse site de leilão, pessoal. Quem tiver uma oportunidade de navegar no site do Comparte, o verdadeiro tem leilão em tudo que canta, pessoal. Tudo que canta no mundo, cara. É muito top. Por isso que aparece aí, de vez em quando, umas Ferrari, umas Lamborghini, uns Porsche, porque tem demais, né, na Copage, tá, pessoal? Então, tem leilão diário, o único dia que não tem leilão é no sábado, no mínimo e na quarta, não tem leilão. O restante tem, eu vou, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui direitinho. Vou acessar aqui, pra gente, pra gente ver, vamos lá. Ó, segunda-feira tem, terça tem, ó, quarta tem. Caramba, todos os dias. Todos os dias. Quarta não tinha, quarta agora tem, olha só. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só não tem sábado e domingo. O restante dos dias tem, tá, e num dia só, às vezes acontece três leilões, ó, diferente, tá vendo? Em horários diferentes. Aqui, ó, três horários diferentes, ó. Em estado diferente, né? Olha que da hora. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, deixa, deixa o like aí, se vocês aprovar. Se vocês gostam, que eu faça conteúdo dessa modalidade. Já tô fazendo a segunda semana em seguida. Fala com a gente, pra gente ir trazendo aí, pra vocês aí, mais vídeo assim. Antes que o leilão aconteça, beleza? Então, um forte abraço. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fica todos com Deus. Obrigado.